Beleza? Vamos aqui para o Castelo da Fada, a penúltima fase, amigão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, peraí. Duas portas. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Então é isso. No próximo vídeo a gente segue aqui na parte de trás do castelo da fada. Valeu por ter assistido e até a próxima.